Junho é mês de festa, alegria, fogueira, comidas típicas e muito forró. E aqui na TV UFPB, os festejos da nossa cultura popular tem lugar garantido. Neste sábado e domingo, a partir das 11h30 da noite, você acompanha o maior São João do Mundo, ao vivo, direto de Campina Grande. Aqui na TV UFPB, compromisso público por uma TV de qualidade. E aqui na TV UFPB.